Galera tá chegando em Brumadinho Ali atrás tem um lugar chamado Topo do Mundo, é um monte que eu vou subir agora É muito íngreme, mas a emoção já é muito forte Já tem um pessoal me esperando lá do outro lado Não dá pra vocês verem muito, mas é lá aquele topo, lá em cima Vou fazer o caminho que aqueles carros estão fazendo ali Subindo e lá do outro lado do morro já é Brumadinho Vamos juntos!